Fala galera, aqui é o Rodrigo GTR e seja bem-vindo a mais uma investigação à noite. E hoje, tá só eu retorando, eu só, hoje eu vou entrar aqui numa mata aqui, né, uma mata até aqui, a gente conhece alguma coisa aqui, mas a gente vai entrar aqui, por quê pessoal? Conforme a gente vai indo, eu vou contando pra vocês a história, e assim ó, vai ter um pedaço do vídeo aqui e um pedaço no vídeo do Léo, então vai, aqui na descrição do vídeo, tá o canal do Léo, vai na descrição, que vai ter a segunda parte aí, é bem uma segunda parte, não vai ter uma continuação aí do jeito dele, então assim ó, a gente vai nesse local, porque tem pessoas que eu conheço, que a gente conhece aqui, que vieram acampar aqui, né mano? E escutam o barulho. Então a gente vai ver se isso é real ou não, estamos com dois hoje aqui, então assim, hoje tá mais tenso, porque tá só nós dois, e vamos que vamos. E vamos que vamos. Vamos lá. Caraca, mano, só é nós dois, mano. É, só é nós dois. Vamos lá. Vamos começar a gravar. Pessoal, então assim ó, as pessoas... Caramba, mano. As pessoas ouviram coisas, né cara? Então a gente vai ver se de fato tem alguma coisa aí. Que é grama cortada, pessoal, porque tem um local de lazer aqui, né? Só que... Aí apareceu a noiva, lembra que apareceu? É, aqui é o lugar da noiva, não queria falar da noiva, porque quem conhece o canal sabe aí que tem vídeos aqui da noiva, mas a gente vai ver se... Mas pelo que fala, porque assim ó, lá onde tem aquelas luzes lá, galera, um motoqueiro se acidentou. E depois de três dias acharam ele. Então pode ser coisa de... É, sempre tem uma versão, cada um fala uma versão. É. Deixa eu só... Ah, e faz tempo que a gente não vem aqui também. Faz. Faz tempo que a gente vê, tinha aquela enchente lá, né? É, foi... Ó, mano, fica ligado, cara. Fica ligado, tá só nós dois, meu. Só nós dois. Só nós dois. É mais perigoso. Muito mais perigoso. Muito mais perigoso. Para quando cerca, João. Cuidado que aqui tem ratão, aqueles ratão do banhado, sabe? Então a gente tá aqui, galera. Nessa investigação. Ô, mano. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Toma aqui, ó. Liga o K2 aí, vem do meu lado. Olha a lua lá, galera. Vai tá a lua. Tem... Ui, ó. Nossa. Nossa. Solta nós dois, cara. Solta nós dois. O que tá aqui? O que tá aqui? Vai nos fazer mal? Deixa eu falar pra câmera. O que tá aqui quer nos fazer mal? Ô, meu, eu me arrepiei. E tu? Cara, a gente tá na beira. A gente tá na beira. A gente tá na beira. Parece que vai lá. Olha, 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 olha. Nunca... É difícil acontecer. É difícil de primeira, assim? É, primeiro. O que tá aqui? É a noiva? Chega próximo do aparelho. O que tá aqui? É o motoqueiro? Ou é o vulto que apareceu aqui? Caraca, meu, olha, de primeira. De primeira. Cara, gente, de primeira, mano. De primeira, mano. Nunca aconteceu isso? Fiquei ligado no K2, mano. Isso pareceu alguma coisa. Ó, ó o ventinho. Já até mudou o vento, ó. Já mudou aqui. Já tá mais frio. Já tá mais frio. Já tá meio diferente. Estamos aqui. Mano, eu tô arrepiado, louco. Pior, mano. Tô arrepiadaço. Não tá nada bom. Não tá nada, nada, nada bom. Nada bom. Tá olhando esse novinho aqui. Aqui já mudou o clima, já. Tem alguém... Tem alguma presença espiritual aqui com a gente? Gostaria de chegar perto da gente, conversar com a gente, ter algum contato? Tô, viu? Tati... Bacuta, tati se... Não, não, barul de gente, cara. Vamos, vem aqui, vamos, vem aqui. Ó, ó. Vamos lá. A gente esconde Manda para a sinistra Olha, olha que tem um bebê, olha Olha, 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 olha Será que te ouviram? Olha, olha Tem barulho de gente ali, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha Olha Tem alguma coisa aqui, meu Tem, tem alguma coisa aqui, Pedro A noiva está aqui? Olha Olha, olha Olha, cara Olha Tem alguma coisa aqui, mano Nunca é dois, cara Nunca aconteceu isso, por exemplo Nunca, 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 nunca Nunca, a gente já veio várias vezes nesse lugar aqui Nunca aconteceu Primeira vez É a história Meu, faz o seguinte Olha, eu estou cabreiro Fior que eu estou com o flash ligado E aí eu não consigo desligar o flash, olha Cara, eu estou cabreiro 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 É? Vamos esperar Mano, a gente já entrou aqui sem Sem averiguar antes, cara Mas vamos mais para a frente para dar uma Será, meu? A gente vai ter que ir? Pode assim, eu vou ter que desligar, vou desligar essa câmera, porque está com o flash ligado, cara Aí vai ter corte no vídeo Daqui a pouco a gente volta A gente volta Mano O motoqueiro está aqui, perto da gente Tá o motoqueiro aqui? Tem algum espírito aqui com a gente? A noiva está aqui? Nossa Senhora Eu consigo ver um vulto aqui, mas se eu... Não, está sinistro Mano, a gente tem que comprar uma câmera em pé vermelho Comprar uma câmera de visão noturna Não dá muita gente vermelho em cenário? Não dá É sinistro, cara É sinistro É sinistro hoje, tá? Cara, está muito sinistro aqui Paca, hoje está foda Hoje está pesado Porque a gente já chegou A gente já chegou Chegou e o K2 começou a pitar Começou a pitar Aí depois A gente andou mais um pouquinho Achou que tinha... Olha, 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 olha Quer que a gente sai desse lugar? Olha, o que que é isso? Olha, eu posso ligar a luz Cara, está muito sinistro, mano Vai acabar que a gente não vai conseguir nem ir, não Olha Falou noiva, tu viu? Olha ali Ela está aqui, cara Ela está aqui Ela está aqui, meu Vamos fazer o seguinte Vamos... Eu soltei Eu soltei Tu viu? Eu ouvi Eu ouvi Grito de uma mulher, cara Não, eu ouvi Um grito de uma mulher Foi uma mulher que gritou? Foi uma mulher que gritou? Mo... 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 Eu ouvi uma subir Foi um grito de mulher, meu De verdade Ô, mano, ô, mano Ou que a gente está sozinho Ô, pessoal A gente está sozinho Fica mais complicado Nunca aconteceu isso aqui na noite Tu ouviu agora Eu ouvi Não, tu ouvi Pessoal, eu estou rindo Mas eu estou rindo de merda Não, não, não É sério Eu ouvi uma subir Não está legal aqui, não Pessoal, vamos finalizar o vídeo por aqui Vamos fechar esse vídeo aqui E vamos mais ali pra frente Ver se a gente consegue A gente... Grava um outro vídeo aí pra vocês, tá, pessoal? Fiquem ligadinhos aí pra ter continuação Ali, mano?